Bem, sabia que eu tô usando muito aquele bingo que a senhora me deu? Eu já usei ele no meu aniversário, já usei ele no aniversário da Manu, já usei pra sair, já fui na igreja com ele. Obrigada por tudo, tá, senhora? Obrigada por tudo, tá, senhora? E hoje chegou o dia de nós nos despedirmos dessa princesa, torcedora do Atlético. Põe de novo a foto dela, torcedora do Atlético. A Bárbara estava usando a camisa do Atlético, a Bárbara estava usando a camisa do Atlético no dia em que ela foi cruelmente assassinada. A partir de agora, aqui na TV Alterosa, você acompanha a cobertura completa deste caso. Vamos, inclusive, trazer informações ao vivo, porque o corpo da Bárbara está sendo velado neste momento aqui em Belo Horizonte. Bárbara Vitória, pra você que não acompanhou, desapareceu no domingo, foi encontrada ontem pela manhã, morta, morta, assassinada e com suspeita de violência sexual. Uma garotinha de apenas 10 anos de idade, um crime revoltante e que nós estamos acompanhando desde o primeiro momento em que ela desapareceu. Agora, resta a dor da família que vai enterrar daqui a pouco o corpo da garotinha Bárbara Vitória, de apenas 10 anos de idade. Eu disse que a cobertura hoje será especial, completa e direto do velório. Ele que está acompanhando desde o domingo, dos primeiros momentos em que a Bárbara desapareceu. A Bárbara agora é anjo, está lá em cima. A nós aqui fica a dor, a revolta, a indignação. E o Renato Rios Neto está ao vivo no velório da Bárbara. Meu amigo, meu irmão, imagino o quão duro, o quão difícil é fazer essa cobertura, mas você, profissional, como sempre, está aí ao vivo pra nos trazer as informações. Renato, fala aí, meu irmão. Tiago, realmente, uma cobertura muito difícil, né? Estamos aqui na funerária Dom Bosco, aqui bem próximo ao Hospital Odilon Berens, onde está passando, neste momento, pelo último adeus, a pequena Bárbara Vitória, de apenas 10 anos. Tiago, é muito triste mesmo, é muito emocionante. A gente tenta ser o mais profissional possível, mas é muito complicado, né? A gente se emociona, e eu vou te narrar uma cena que aconteceu aqui, Tiago, que mexeu comigo. Porque eu cheguei, com todo respeito, pedindo licença, a gente está aqui para ajudar a luta por justiça, não para fazer esse sensacionalismo barato, não para explorar a dor da família. Então, cheguei, com toda a humildade, pedindo licença, fui abraçar a mãe, a Lucilene. E ela estava ali, ao lado do caixão, e se emocionou muito, quando me viu, sabe, Tiago? Falou, Renato Rios Neto. Ela gostava tanto de assistir o Alterosa Alerta, ela gostava tanto de te assistir, te acompanhar, me deu um abraço, e aí, né, nós não somos máquinas, não somos robôs, me emocionei bastante, chorei bastante. E ela pediu, Tiago, e eu me arrepio muito falando isso, sabe? Porque está o caixãozinho aberto, ela, infelizmente, com muitas marcas de violência no rosto, muitos hematomas, que deixa a gente revoltado, né? Deixa a gente chocado com a brutalidade desse crime. Está com uma bonequinha de uma sereia, e está com o caixão coberto com a bandeira do galo, do Clube Atlético Mineiro. E a mãe, Tiago, pediu, e eu me emociono nessa hora, viu, pediu que eu escrevesse um recado para a Bárbara, nessa bandeira. Sabe o que eu escrevi, Tiago? O que, Renato? Nós vamos lutar por você, Bárbara. Foi isso que eu... Foi o que me veio à cabeça. Eu acho que é o nosso papel aqui no Alterosa Alerta, nosso papel enquanto jornalista, né? Lutar por essa... Por esse anjinho inocente que foi... Foi barbaramente assassinada, violentada, um crime dos mais chocantes, mais repugnantes que cobri em toda a minha carreira. Então, tudo que eu consegui pensar naquele momento, para escrever, é, nós vamos lutar por você. E eu tenho certeza que você assina, embaixo, comigo, esse recado, né, Tiago Reis? Com certeza, Renato. Estendo o meu abraço à mãe, a toda a família da Bárbara, ela que hoje será homenageada também no Mineirão, no jogo do Atlético contra o Palmeiras. Você descreveu aí, ela está com a bandeira do Atlético sobre o seu caixão. quer dizer, é, uma vida ceifada de maneira covarde, né? Uma criança, nós mostramos ainda há pouco no início do programa, a mensagem de áudio dela para a professora, o carinho dela com a professora, que ela havia recebido um presente da professora. Essa mensagem é a inocência da criança, né? Exatamente, Renato. E a inocência da criança estava ali representada também, naquela bonequinha que eu te falei, né, o detalhe que choca o repórter, que a gente tem esse olhar, né, que é um olhar humano, né, a gente vê a bonequinha ali, uma pequena sereia, junto com a Bárbara Vitória. Cara, não tem como não se emocionar não, viu? É realmente uma cena muito chocante, muito triste. Nesse momento, estamos aqui com o irmão da Bárbara. E aí, meu amigo, força para você nesse momento. É, não tem como, é tristeza, né, do jeito que eu cheguei e encontrei ela. Só tristeza. Você tem quantos anos? Quinze. É o irmão mais velho da família, né? Sim. Você, eu estou sabendo que você foi um guerreiro aí, né, na luta das buscas, né, enquanto ela estava desaparecida. Sim, que eu fui procurando, busquei em câmera, eu fui correndo atrás do que eu podia, compartilhou na internet? Sim, compartilhei. E eu também agradeço todo mundo que ajudou a procurar ela. Agradeço ele também que me ajudou, foi, procurou lá, investigou tudo. É, o nosso papel agora, eu imagino que você, como irmão mais velho, né, sua mãe está sofrendo demais, a gente viu lá, é lutar por justiça, né? Sim, quero justiça, porque é menina de 10 anos, igual ela está lá, não tem como, não tem nem como falar. E como é que você está fazendo para segurar a onda, né, o irmão mais velho, para dar força para sua mãe num momento tão difícil? Eu tento ajudar minha mãe, que minha mãe vai passar mal, e o corpo ajudar, quando ela vai, ela vai sair um pouco aqui para tomar um ar, eu vou com ela, estou tentando fazer ela comer, que ela não quer comer, não quer tomar água. Coração de mãe, fica, fica arrebentado, né? Sim, aí o que eu posso ajudar minha mãe, eu estou correndo para ajudar, o que eu posso ajudar aqui, eu vou, ajudo. E seus irmãozinhos mais novos? Meus irmãozinhos estão na casa de uma amiga da minha mãe, que eles não podiam vir aqui, principalmente a Manu, que é mais agarrada com Bárbara, que se vê, se não ia entender. Hoje a gente viu na internet, né, viralizou um áudio, dela agradecendo a professora por um brinquinho que ela tinha ganhado, como é que era a Bárbara no dia a dia? Parecia ser uma menina muito meiga, né? A Bárbara era uma pessoa alegre, brincalhona, ela sempre brincava com os outros, conversa alegre demais, humilde, muito. Força é para você, viu, irmão? Conta com a gente aqui na Alterosa Alerta e na Luta por Justiça, viu, querido? Obrigado. Renato! É isso, Tiago, o irmão vai se apaixonar? Iã? Renato! Obrigado, viu, Iã? Estamos juntos. Renato, você me ouve, Renato? Fala comigo, Tiago. Eu queria que você chamasse o Iã novamente, isso é possível? Chamo o Iã novamente, ele falou algo importante, Renato, eu não sei se você percebeu, ele falou algo importante, que ele encontrou a Bárbara, né? Porque a mãe não teve forças de ir ao campo, ele encontrou, ele estava falando para você, realmente você me ajudou a investigar, e eu encontrei a Bárbara, né? Isso é um fato muito importante, eu queria também que ele escrevesse sobre a convivência familiar, estão fazendo muito pré-julgamento sobre a família, Renato, eu queria que você perguntasse a ele essas duas coisas, primeiro, sobre ele ter encontrado o corpo, ele escreveu, né? Que ele achou, ele foi levado por uma vizinha lá, e também sobre essa convivência familiar pelos julgamentos, olha, cada coisa, internet é difícil, né? Terra de ninguém, cada coisa que está sendo escrita sobre a família, eu queria que você perguntasse a ele sobre a convivência familiar, Renato. O primeiro é que você me disse aqui, e a gente perguntar mais profundamente, você foi o primeiro da família a achar o corpo? Não, não fui eu, foi outras pessoas que eu estava em casa, aí eu acordei, eu falei assim, ah, vou lá ajudar a procurar, aí minha mãe falou, eu vou achar lá hoje, eu falei, não vai achar, não vai, peguei o ônibus, desci, subi a rua, um vizinho meu estava pondo no lixo, aí ele falou, você sabe o que aconteceu? Eu, que notícia? Vai lá na sua mãe, como é que ela está? Ele achou a Bárbara, mas quando eu fui ver, minha mãe gritou, nossa pequena morreu. Isso chegou na hora, né? É, aí eu passei mal. E agora o Tiago Reis está perguntando, e eu vou perguntar também, é uma pergunta até delicada, mas é porque na internet tem muita fake news, muita maldade, né? Aí o povo começa a falar, ah, é o usuário de droga, não sei o que, é isso e aquilo. Como é que você lida com esses boatos que rondam a internet? Como é que é o dia a dia da família? Eu não estou ficando muito com a minha mãe, porque nem em casa eu estou entrando, porque na hora que eu entro eu vejo desenho dela, brinquedo dela, essas coisas assim, eu dormi na casa do meu amigo. Minha mãe ontem passou mal. Ela foi, o pessoal precisou levar ela para o UPA lá, aí porque o pessoal deu muito remédio, na hora da homenagem que foi, ela passou mal, o pessoal precisou levar ela para o correio médico, eu fui com ela, voltei, fui de novo para buscar ela com a outra pessoa lá, voltamos, minha mãe foi para casa, dormiu, que deu remédio para ela, o pessoal do hospital deu remédio para ela dormir, ela dormiu, aí eu fui para casa do meu colega, eu não consegui entrar, porque na hora que eu entrava eu via, lembrava dela. E esses comentários maldosos da internet machucos? Eu não estou nem olhando o telefone, estou ficando afastado. E tempo de ver? Eu não quero nem ver, porque muitas pessoas já mandaram falando assim, achou, Bárbara, achou, falei, não, gente, não achou, muito tempo, não tinha achado, eu só mandando achou, falei, não achou, aí eu larguei o telefone, desliguei o telefone, não mexo no telefone, não mexo no WhatsApp, só de ver se eu for comendo. É, Tiago, ele que está certo, tem hora que a gente tem que desligar da internet um pouco, porque é terra de ninguém, o povo fala o que quer, é muita maldade, então, essas foram as palavras do irmão mais velho, da Bárbara, Tiago Reis, e aqui, um cenário muito triste, muita emoção, a mãe está ao lado do caixão, não tem a menor condição de falar, e a gente entende, é claro, que é o momento mais difícil da vida dela, mas teve essa cena que eu te falei, que foi muito emocionante, sabe, Tiago, esse momento em que nós chegamos, fomos recebidos, com muito carinho, com muito respeito, que é assim que a gente faz jornalismo, e esse momento, que foi um dos momentos mais fortes, em toda a minha carreira de jornalista policial, que foi escrever o recado para a Bárbara. Essa é a mãe, a mãe da Bárbara. Essa é a mãe, a Lucilene, está saindo aqui, estou falando que a senhora é uma guerreira, né? Meu Deus, que tristeza, Renato. Não tem condições, né, Tiago? Não tem. Não tem condições, a gente tem que respeitar a família. Que momento, hein, cara? Esses momentos aí que, eu sempre falo, Tiago, aqui tem umas coberturas que deixam cicatrizes na gente. Essa é, com certeza, deixa uma cicatriz aí, na gente, enquanto jornalista, enquanto ser humano. Você viu o momento emocionado aqui, né? A mãe saindo, carregada. Está aqui com uma amiga da família também. Quer falar, não? Bom, Tiago, esse é o momento que a gente acompanhou ao vivo aqui, né? A mãe saindo praticamente carregada, né? Sem condições de falar, e... Cenas fortes, né, Tiago Reis? Cenas fortes de uma mãe que perde uma filha, de uma maneira bárbara, covarde, cruel, repugnante. Eu vi o corpinho, várias marcas de violência, e a gente se pergunta, como um ser humano pode fazer isso? Como alguém tem a capacidade de destruir a pureza dessa maneira? Isso deixa a gente, assim, perplexo. E agora é a luta por justiça, né? Nós estamos acompanhando o trabalho da Polícia Civil. Há esse principal suspeito, né, Tiago? A informação até que a gente trouxe em primeira mão, que ele fez o teste de DNA na noite de ontem, no Instituto de Criminalística. Ele se apresentou, Renato. Então, o DNA é uma prova científica. Sim, se apresentou de maneira livre, espontânea, foi lá fazer o DNA, não é obrigado, né? Mas ele foi lá fazer o teste de DNA, e esse teste de DNA, com certeza, será uma prova muito importante para sabermos, né, se é ele, se não é, quem foi, quem fez, como fez, e por que fez, que são as perguntas que todos nós queremos, as respostas, né? Toda a família aqui, né, é o crime que parou Minas Gerais e até mesmo o Brasil, né, Tiago Reis? Sem dúvida, Renato. Eu vou até mostrar uma matéria agora da Etel Correia, para você de casa entender como tem sido essas últimas horas na família da Bárbara Vitória, né, esse momento, a descoberta do corpo ontem, né, a possível cena de abuso sexual que a pequena Bárbara teria sofrido, e a Etel Correia vai nos traçar um pouquinho do que tem sido essas últimas horas na família da pequena Bárbara Vitória, confere comigo. A mãe de Bárbara chegou ao velório amparada por parentes. O pai, Rogério, levava o bebê do casal no colo. Aos poucos, parentes e amigos lotaram a funerária na região noroeste de Belo Horizonte. Uma despedida inesperada para uma criança de apenas 10 anos que há poucos dias caminhava alegre, despreocupada e buscava o pão para a família neste comércio na região onde morava. Esta é uma das últimas imagens da menina com vida. Bárbara foi velada em uma urna aberta. Parentes colocaram sobre ela uma bandeira do tímido coração. As despesas do velório foram pagas pelo dono da funerária que se comoveu com a história. Madrinha de um dos filhos da mãe de Bárbara desabafou. Disse que estava difícil ver a situação da menina no caixão. Ela está toda machucada, a testinha dela afundada, mão, rosto, tudo, e machucou ela toda. A mãe, Luciene, mal conseguia ficar de pé. Ela se desequilibrou várias vezes. Foi o pai quem falou com os jornalistas, emocionado. Eu vou enterrar daqui a pouco um pedaço de mim. O meu pior dia da minha vida. Um pedaço de mim é filho. É filho. Está difícil, está difícil. Ele confirmou que o suspeito é conhecido da família. O crescimento de sentar, de entrar para dentro de casa, não tinha nenhum. Eu morrei de aluguel perto da casa dele uma vez. E ele que mexia na parte elétrica e tudo. A família ainda tem muitas dúvidas sobre o crime e pede uma apuração rápida. O homem de 49 anos, considerado o principal suspeito do assassinato, foi localizado e levado ao Instituto de Criminalística aqui em Belo Horizonte após o encontro do corpo. Foram colhidas amostras de DNA que serão comparadas com o material recolhido do corpo da vítima. O resultado deve sair em 30 dias. Kate, que localizou o corpo, se indignou ao se lembrar que o homem não foi preso. A mulher afirma que foi até a mata porque recebeu uma orientação espiritual para procurar a menina e ficou chocada com o que viu. Eu falei, eu vou dar uma volta no meio do mato e vou ir fumando a maconha. Só que quando eu acendi a maconha eu vi o corpo. Então eu joguei a maconha de um lado e fui procurar ajuda. A situação que eu vi, ela não é uma situação bonita. Minha cabeça não para de pensar nisso. A única coisa que eu lembro dela é ser a calça com a blusa do galo, com o sangue nas pastas genitais, com a boca amarrada, os braços amarrados. Kate também pede justiça. Isso é uma criança de 10 anos, galera. Nem uma mulher adulta se faz isso. Agora imagina uma criança pequena. Eu quero a cabeça desse cara. Maltrataram, machucaram uma criança doce que não fazia mal para ninguém. Machucaram demais. Eu só quero justiça, eu só quero justiça. Renato Rios Neto, a descrição do pai da moça que achou a Bárbara no campo, no campo de Várzea, ali no Landim, Neves, é uma descrição muito parecida com essa que você faz. Você está vendo aí no caixão e ainda assim relatando os muito hematomas. Imagina quem achou ela naquele momento ali de espida à beira do campo, né, Renato? Exatamente, Tiago Reis, ainda sobre essa situação do corpo, tem uma fonte, conversando com as nossas fontes, né, as fontes ligadas à perícia, elas acreditam muito, Tiago, muito que ela foi assassinada na madrugada de segunda para terça, não de domingo para segunda, ou seja, por quê? O corpo ainda não estava em avançado estado de putrefação, né, o corpo ainda estava mole, não estava rígido, não estava duro, segunda-feira fez um sol danado, se ela tivesse ficado toda segunda naquele matagal, o corpo já estaria, né, em situação muito pior em termos de conservação. Então, esse fato é muito importante para a resolução do crime, porque ela desapareceu no domingo. Segunda, a imprensa entrou na julgada, a rede social bombou, né, com o fato do desaparecimento da pequena Bárbara, o assassino, seja ele quem for, sentiu a pressão, provavelmente, né, sentiu que a casa ia cair, sentiu que o cerco estava se fechando e matou e fez o que fez com a pequena Bárbara de segunda para terça. Então, isso é um fato muito importante, é muito relevante para a investigação, né. Claro que isso tudo está sendo investigado, mas é o que a perícia acredita nesse primeiro momento, precisa aí dos laudos, dos exames e, infelizmente, também, aquela informação que a gente não gostaria de dar, é que ela, né, ao que tudo diga, foi violentada sexualmente, uma vez que os órgãos íntimos, né, as partes íntimas estavam machucadas, sinal de sangue e havia material genético, tanto que a polícia civil fez agora o DNA desse principal suspeito para comparar com o que foi encontrado no corpinho desse anjinho, dessa menina inocente, pura, né, brincalhona, espertinha, a Bárbara Vitória que foi assassinada de maneira tão cruel. Então, isso tudo, né, Tiago, são detalhes muito importantes que, com certeza, vão ajudar a montar o quebra-cabeças dessa investigação, onde já há um principal suspeito, mas a polícia civil não tem certeza absoluta, tanto que ainda não prendeu, né, e a polícia civil está correndo atrás, está fazendo diversas diligências, né, a informação que a gente tem com os delegados, os investigadores estão virando as noites desde domingo, desde o desaparecimento até agora, virando as noites em busca do trabalho efetivo. Então, nessa hora também, Tiago, é importante, né, ressaltar a comunidade para ter calma, né, que justiça com as próprias mãos não é o caminho. Temos que aguardar as investigações, o pessoal está correndo atrás e a verdade vai aparecer sem sombra de dúvidas, né, Tiago? Renato, uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora, esse suspeito que nós mostramos ontem, aquela imagem dela na rua, se tiver a imagem até para a gente colocar novamente, a imagem de um homem de 50 anos que vai descendo a rua com a Bárbara, nós mostramos ontem aqui no programa, esse homem desce com a Bárbara pela rua, depois uma outra imagem em que ele pede a Bárbara para esperar, ele sai, ele pede a Bárbara para esperar, aquela outra imagem que nós mostramos já na segunda metade do programa ontem, ele sai andando, pede a Bárbara para esperar e quando ele volta, a Bárbara corre, a Bárbara sai de perto dele, este homem, ele se apresentou na segunda-feira, foi ouvido e liberado, ontem novamente, ele se apresentou, assim que acionado pela polícia, para fazer o exame de DNA, Renato, a pergunta que eu te faço, ele está preso preventivamente, ele fez o exame de DNA e foi liberado, qual é a situação nesse momento do principal suspeito da morte da Bárbara Vitória, repito, suspeito, hein gente, suspeito, qual é a situação deste homem, Renato? A situação é o seguinte, ele está sendo investigado em liberdade, ele na segunda-feira ele foi conduzido pela polícia militar, ele não se apresentou de boa, foi conduzido pela polícia militar, levado até a delegacia, foi ouvido durante duas, três horas e liberado, porque ali, o entendimento do delegado é que não haviam provas concretas para a prisão preventiva dele, ou prisão temporária. Nesta terça-feira, de noite, e aí foi furo de reportagem nosso, ele foi levado para fazer o teste de DNA, ele topou fazer o teste de DNA, porque ele não era obrigado, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ele topou fazer, foi levado no Instituto de Criminalística, fez os exames de DNA e depois foi liberado, né, a informação que a gente tem é que ele está sendo monitorado, mas está em liberdade e até então está colaborando com as investigações. Agora, outra informação importante, Tiago, é aquele vídeo, lembra aquele vídeo dos dois caras correndo atrás? Sim. Aqueles dois, as mães, as mães dos dois, né, as duas mães foram ouvidas e a polícia já descarta a participação dos dois e os dois estão sofrendo ameaças, então alô, alô comunidade, né, alô Mantiqueira, alô Landir, esses dois não tem nada a ver, né, cuidado, muita calma nessa hora para não cometermos injustiças, né, nem apelarmos para a violência. Esses dois já foram ouvidos, né, as mães deles, na verdade, foram ouvidas pela polícia civil e a princípio eles estavam correndo atrás de um papagaio e ontem a gente já alertou, né, Tiago, que o horário não batia, o telespectador da Alterosa Alerta, nós já mostramos aquele sinal que estava um pouco contraditório e você disse, né, Tiago, poderia ser qualquer coisa. Ô Renato, eu vou até chamar atenção, porque muita gente já quis incriminar esses dois rapazes que apareceram correndo e eles têm o álibi e estavam correndo atrás de pipa. Nós dissemos aqui ontem, olha, muito pouco provável pela distância de horário que estes homens, que estes rapazes estivessem envolvidos. Nós dissemos ontem aqui pela questão do horário das câmeras. Agora, Renato, um outro vídeo está circulando e eu chamo a atenção. Renato, você está com o pai? E aí, Renato? É, eu estou com o Rogério aqui, tadinho. Está na peleja, né, Rogério? Está. Nós estamos aqui desde segunda-feira, né, Rogério? Desde segunda. Que momento, não tem nem palavras por um momento desse, Tem não, só dor, só dor, só dor. Como é que está aí o seu coraçãozinho? Está doendo, saber que daqui a pouquinho vou enterrar minha filha. Está doendo. E você agora, a luta da família é por justiça, né? Com certeza, justiça, só quero justiça. Bom, Rogério, você está nem em condições. Estou não. Estou não, está difícil. Gente, esse aqui, o Tiago, esse é o pai. O Renato, manda um abraço, estenda o meu abraço, Rogério. O Tiago Reis está te mandando um abraço aqui também, seu nome, seu barro. Como é que está fazendo para segurar a barra com a família, Renato, com os outros filhos? Como é que está para segurar a barra aí, cara, com os dois filhos pequenos, né? Difícil, está difícil, mas Deus vai me abençoar, vai me ajudar. Deus vai abençoar, com certeza, irmão. E você conta com a gente aqui na luta por justiça, viu? Obrigado, pode deixar, obrigado. A Lucilene chegando novamente aqui, tadinha. É, Tiago, é complicado, irmão? Falar o que, né, cara? Difícil, Renato. Essa hora é... E eu quero, Renato... Olha ali, sendo carregada praticamente, né? Eu quero ressaltar para você de casa, nós mostramos ainda há pouco aquela história dos dois rapazes correndo. Na segunda para terça-feira, muita gente já incriminou os rapazes e agora a polícia está dizendo que eles não têm nada a ver. Essa imagem, e ontem nós dissemos aqui, gente, gente, pelo horário, a diferença das câmeras, a Bárbara já tinha passado ali há muito tempo. Cuidado com a rede social, cuidado com o zap zap, já sai espalhando, é ele, não é ele, vamos atrás, cuida, alô Landi, alô você do Mantiqueira, cuidado. Eu quero, Renato, mostrar uma imagem que está circulando também nas redes sociais com a suspeita de que um homem que estava empurrando um carrinho de mão estaria com a Bárbara Vitória dentro morta dentro deste carrinho. Repito, é uma suspeita, a polícia investiga tudo, inclusive, esta imagem, então você do Landi, do Mantiqueira, principalmente você da rede social, calma, vamos ver essa imagem para que você de casa também possa avaliar. põe na tela esta imagem de um homem, olha aí, de noite, de noite, empurrando um carrinho com um saco preto, com alguma coisa dentro do carrinho. O homem passa ali, olha lá, justamente naquela esquina, é aquela esquina em que a Bárbara se encontra com aquele outro suspeito, olha ali o poste, olha a esquina cercada de Itapume, é a mesma esquina, ou seja, é uma imagem do bairro, isso quer dizer alguma coisa? Nada! Isso quer dizer alguma coisa? A princípio, nada! Agora, a investigação pode mostrar que seria a Bárbara no carrinho, mas nesse momento, repito, nesse momento é apenas um homem empurrando um carrinho de mão na rua do Landi, rua esta em que a Bárbara passou, é verdade, mas repito, a princípio não quer dizer nada, então você aí do Landi, do Mantiqueira, calma, a Bárbara não está no vídeo, o rosto do homem não aparece, o rosto dele não está ligado em nenhum outro lugar, então calma, alguém com acesso à câmera de segurança foi olhar a rua, se tinha algum movimento suspeito, porque era a rua onde a Bárbara estava com o homem, era a rua em que a Bárbara estava ali com aquele principal suspeito, e ele também é suspeito por enquanto, e até Renato Rios Neto me causou estranheza, o fato dele aceitar fazer o DNA tão rapidamente, das duas uma, ou ele é mesmo inocente, e tem certeza da sua inocência, ou ele é doido, né, porque ele aceitou, de livre e espontânea vontade, fazer o exame de DNA, ou ele realmente é inocente, ou ele é maluco, Renato Rios Neto. Exatamente, Tiago, isso chama muita atenção, né, porque não é comum quem está com culpa no cartório fazer, e eu não estou aqui pré-inocentando, nem pré-condenando, estamos aguardando a investigação. Agora, esse vídeo do carrinho, vale ressaltar o seguinte, Tiago, a polícia civil já está com ele nas mãos, a minha informação com as minhas fontes é o seguinte, os investigadores já foram até o local verificar a situação exata desse vídeo, porque ele não tem aquela datazinha, ele não tem o horário, então os investigadores já estão em campo, estão nas ruas, já foram até o local para levantar que horas foi registrada essa imagem e se sim tem algo a ver com o crime. Claro que chama atenção, porque no momento onde tanta coisa vai surgindo, é realmente uma cena assustadora, porque todos nós aqui, a gente já cravou aqui no Alterosa Alerta, já trouxemos essa informação, que tudo indica que o corpo foi desorvado no local, ela não foi morta lá, então essa imagem desse carrinho assusta, chama atenção, mas até o momento é cedo para cravar qualquer coisa, o que eu posso cravar é que a polícia civil está correndo atrás, investigadores estão nas ruas nesse momento buscando a verdade sobre esse vídeo, e claro que qualquer atualização, a gente traz aqui no Alterosa Alerta em primeira mão, né Tiago? É isso, Renato Rios Neto, eu quero fazer um convite agora para você de casa, que quer continuar acompanhando este caso envolvendo o assassinato da Bárbara Vitória, já já eu volto com o Renato lá no velório, você está acompanhando ao vivo aqui na TV Alterosa, o Renato Rios Neto no velório deste anjinho, a Bárbara Vitória, o Renato vai voltar já já com novas informações, mas agora, Renato Rios Neto, o enterro da Bárbara está previsto para as duas da tarde, isso irá se confirmar, Renato, é duas, três horas da tarde, como é que será e qual o horário e onde será enterrado o corpo da Bárbara Vitória, Renato? Aqui o velório, um momento muito emocionante, toda hora, entra e sai de parentes, amigos, ela será enterrada às três horas da tarde no cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, zona leste da capital, onde ela vai dar o último adeus, a família sairá aqui do velório, daqui a pouco, no comboio, e lembrando que o velório aqui foi um presente da funerária aqui, que arcou com os custos, nesse momento a solidariedade também é muito forte, todo mundo esse crime abalou, onde que a gente vai, onde a gente vai, as pessoas comentam, nossa, como eu estou abalado com o caso Bárbara, todo mundo querendo saber o que aconteceu, principalmente todo mundo querendo justiça, quem é que arcou com os custos? A funerária Dom Bosco, que é onde está acontecendo aqui o velório, ele até me procurou, o proprietário, Renato, eu quero dar essa ajuda para a família, aí a gente fez a ponte sem querer aparecer, mas aí, enfim, deu certo, graças a Deus, porque a família é muito humilde, pelo que você mesmo viu, Tiago, nas imagens, pelo que a gente está acompanhando, e a gente sabe que, nesse momento, toda ajuda é muito bem-vinda, É isso, Renato, eu quero falar novamente com os moradores do Mantiqueira, do Landi, aqueles que conheciam a pequena Bárbara Vitória, ontem ao longo do dia, nós recebemos muitas mensagens, muitas mensagens, parabenizando pelo programa que fizemos, eu digo sempre, Renato, eu quando saí do esporte, me propus a fazer algo diferente na TV, eu não queria gritar, eu não quero pôr dedo na cara de ninguém, eu quero levar informação, do meu jeito, quando puder suavizar, brincar, a gente brinca, quando tiver que falar sério, nós vamos falar sério, então eu quero mandar um grande abraço, a família da Bárbara, aos vizinhos, os moradores do Mantiqueira, do Landi, que mandaram tantas mensagens ontem, e hoje, eles fizeram uma homenagem a Bárbara, muitas homenagens estão acontecendo, ontem também, tivemos algumas homenagens, e nós vamos conferir agora, a Neste Castro, tem informações, vai trazer detalhes, também de manifestação, do carinho dos moradores, com essa, com esse anjinho, que nos deixou, de maneira tão corvarde e cruel, a Bárbara Vitória, olha isso, o ato reuniu centenas de pessoas, no campo de futebol, onde o corpo da menina, a Bárbara Vitória, foi encontrado, com balões brancos nas mãos, o pedido de paz, e o grito de justiça, demonstrava a revolta de todos, uma forma, de cada um dar um abraço, porque, todo mundo está machucado, com isso, né, depois que, teve a notícia, que ela foi encontrada morta, ninguém conseguiu fazer nada, em casa, está todo mundo destruído, até agora, Luciene, mãe da menina de 10 anos, esteve no ato, desde o início, muito emocionada, e quase sem forças, ela tinha um único pedido, eu só quero justiça, eu quero esse cara preso, eu quero ele preso, pagando, pelo que ele fez, com a minha filha, ele arrancou um pedaço, de mim, segundo relatos, de vizinhos, e familiares, o homem de 50 anos, suspeito do crime, era conhecido, não só da família, mas como de toda a vizinhança, e alguns dias atrás, ele teria feito, um serviço, na casa da família, para trocar, algumas fiações, segundo os relatos, aqui do protesto, eles jamais esperavam, que o autor do crime, poderia ser ele, eu queria só entender, o porquê, que esse suspeito, foi solto, que mesmo a mãe, indo no local, encontrando lá, os saquinhos de pão, da forma detalhada, que ela falou, minha filha comprou, dois pãos de creme, cinco pãos de sal, mesmo assim, esse suspeito, foi liberado, A solidariedade e dor, era compartilhada, por todos ao lado, uma das vizinhas, e amiga da família, ofereceu uma ajuda, além, cheguei a oferecer ajuda, porque, o estado dela é emocional, esse desmaio aí, com certeza, é um choque de emoção, ela vai precisar, de ajuda psicológica, sim, terapeuta, tratamentos, e se Deus quiser, eu vou acompanhar, ajudar ele, sim. O protesto, teve cantos e reza, em homenagem, a Bárbara, e a família. Bendito seja, o nome do Senhor. Depois de um minuto de silêncio, ser feito, os balões foram soltos. Justiça, 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 Gente, os alunos e professores, também os funcionários da escola, onde a Bárbara estudava, eles fizeram uma homenagem, hoje pela manhã, quando as aulas retornaram pela manhã, a Bárbara, era guardada na escola municipal, Armando Ziller, lá no Mantiqueira, e os alunos, funcionários e professores, tiveram uma manhã muito difícil, um clima que emocionou, claro, até a nossa equipe, a voz da juventude, Iago Rocha, tão jovem também na profissão, já acompanhando um caso tão pesado, Iago, imagina o que manhã difícil, para os professores, para os colegas, para os amigos, para os funcionários da Bárbara, aí na escola, Iago. A diretora da escola, onde a pequena Bárbara Vitória, de apenas 10 anos, estudava, não conteve as lágrimas, segundo o zarabete, a garotinha era alegre, amável, e educada com todos. Às vezes, estava no pátio, ela vinha, abraçava a gente, era uma menina tranquila, muito doce, uma menina carinhosa, com todos nós, e ela ficava conosco o dia todo, então, a gente vai sentir muita falta. Bárbara cursava o quinto ano, no colégio, todos se uniram, para prestar mais homenagens, nos cartazes, fotos, e mensagens de saudade, o pedido, era um só. Justiça, 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 A escola fica a 150 metros, da casa de Bárbara. O trajeto feito, foi o mesmo, onde a criança, foi vista ainda viva. Aos gritos de Bárbara presente, os alunos, colegas e funcionários da escola, se uniram aqui no campo, onde o corpo da menininha, foi encontrado. Mais de 80 alunos, participaram do ato, e a comoção, tomou conta. Quem acompanhou a passeata, também se emocionou. Muito triste, muito triste, uma menina, minha vizinha ali, da segunda casa, sempre estava comigo aqui, ela e o irmão dela, a mãe dela e tudo, e acontecia uma coisa dessas, é um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Maria da Conceição, sempre via pequena, pelas ruas do bairro. Agora, ficam as lembranças. Muito amiga, muito boa, muito criança. muito, 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 a gente vê ela correndo, ali no caminho da padaria, é muito duro, é muito difícil. A gente conhece a Bárbara, desde a barriga da mãe, é uma criança que era nossa, é assim que eu vou dizer sempre, a nossa Bárbara, porque a gente lembra dela, desde muito pequena. eu vou chamar um break, a gente volta já já, o Renato Rios Neto, tem novas informações, lá no cemitério, no velório, o Renato Rios Neto, vai trazer novas informações, já já, eu peço a você que não saia, a gente volta já, vou tomar uma água, tá difícil, a gente volta já já. O Renato Rios Neto, ao vivo Renato, para a gente se despedir, para a gente se despedir, dizendo a você de casa, que a TV Alterosa, continua acompanhando o caso, Jacinto Salviano, está chegando, o Alterosa agora, continua acompanhando, inclusive, esse momento mais difícil, do enterro, a saída do corpo, da Bárbara Vitória, você vai acompanhar, tudo aqui na TV Alterosa. Renato, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, e vamos continuar cobrando, e acompanhando. Quem Matou Bárbara Vitória, Renato Rios Neto. Exatamente, é o que eu escrevi, na bandeira do Atlético, que está sobre o corpo, da Bárbara, que está em cima, do corpinho dela, nós vamos lutar, por você Bárbara, a promessa, a palavra tem valor, está escrita, na bandeira, que será enterrada, junto com a Bárbara, e a gente vai lutar, até o fim Tiago, uma cobertura muito triste, muito difícil, leva a gente ao nosso limite, mas, essa família pode contar, com todo o nosso esforço, na luta para a justiça, para casa cair, né Tiago, para casa cair. É isso, Renato Rios Neto, muito obrigado, parabéns aí, pelo trabalho, eu sei o quanto é difícil, agradecer também, Renato, Renato, nem conseguiu permanecer, né Renato, eu também, na saída do bloco, difícil gente, é muito difícil, muito obrigado a você, pela audiência, aos familiares aí, né, que estão acompanhando, os amigos, muito obrigado, pelo entendimento também, com o nosso trabalho, aqui na TV Alterosa, eu te convido, continue ligado, muito mais, nessa cobertura especial, você terá, a partir de agora, no Alterosa Agora, com Jacinto Salveira, muito obrigado, eu volto, amanhã, no Alterosa Esporte, e mais do Alterosa Alerta, nesta quinta-feira, gente, fiquem com Deus, e nós vamos continuar cobrando, hein, quem matou, Bárbara Vitória. Tchau.